Música Olá pessoal, me chamo Renata e estamos no explicador virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Então, nós vamos conversar hoje sobre o absolutismo, francês e inglês. Lembra que o absolutismo era aquele regime político em que o rei era o grande detentor do poder, né? Ele concentrava o poder todo em sua mão. Por isso que absoluto, ou seja, vem do poder absoluto que ele tinha. O absolutismo francês, ele vai ser um dos principais casos em que esse absolutismo vai ter um sucesso pleno. Ou seja, no processo de formação do Estado francês, nós percebemos que ele foi interrompido várias vezes porque a França duelava com a Inglaterra na Guerra dos Cem Anos. A gente sabe que essa guerra durou até mais de cem anos, ela durou 116 anos. Foram batalhas interrompidas, né? Não foi uma batalha única que durou 116 anos. Mas mesmo assim isso retardou, ou seja, isso fez com que o processo de formação da monarquia francesa, ele demorasse um pouco mais. Quando eles retomaram esse processo de formação da monarquia no século XV, em meio a muitas disputas religiosas, o poder do rei, ele foi se legitimando à medida em que ele vencia essas batalhas. Primeiro ele venceu a batalha dos Cem Anos contra a Inglaterra. E em relação a essa disputa religiosa, o rei também acabou levando a vantagem sobre o papado. Os conflitos envolvendo a burguesia, a nobreza e populares, né, contra esse rei, só fez com que o poder do rei se legitimasse, uma vez que ele saiu vitorioso desses conflitos. E quando a gente fala do absolutismo francês, a gente sempre menciona Luís XIV, que viveu entre 1643 e 1715. Foi no período que o absolutismo francês chegou no apogeu. Ele foi intitulado como o Rei Sol, tá? Chamado o Rei Sol. E dispensou qualquer ajuda de auxiliar para poder assumir a posição de rei e a gerência de todo o território. Persegam aqui como ele é retratado nessa imagem. Apenas ele, a figura central da imagem, a posição que ele assume, as vestes que ele utiliza, tá? Por isso que o absolutismo francês tem como principal imagem a de Luís XIV. E vai dispensar a ajuda de qualquer tipo de auxiliar. Tudo bem? Então, nós estamos falando também, além do absolutismo francês, do absolutismo inglês. Mas antes de falarmos sobre ele, é necessário que a gente explique, né, o que foi a Guerra das Duas Rosas. Então, a Guerra das Duas Rosas foi logo depois da Guerra dos Cem Anos. Como a França, ela saiu vitoriosa, né, a Inglaterra perdeu terras e gerou uma grande tensão entre a nobreza. As duas maiores influências, né, britânicas de nobres naquele período eram a família Lancaster e a família York. O símbolo dessas famílias era a rosa vermelha para a família Lancaster e a rosa branca para a família York. Por isso, a Guerra das Duas Rosas. Essas duas principais famílias nobres, elas vão entrar em um conflito. Entre elas, dando origem a essa guerra. E qual era o objetivo dessa guerra? O que eles queriam com esse conflito? Durante 30 anos, houve vários combates. Lembrando que, pessoal, uma guerra, ela é constituída por várias batalhas, vários combates, tudo bem? Então, durante 30 anos, houve esses combates, esses conflitos entre essas famílias e seus apoiadores. Sendo que, tanto os Lancaster quanto os Yorkers, eles tinham pessoas que se identificavam, que os apoiavam. E tanto os apoiadores quanto os principais envolvidos, durante tantos anos de batalha, vão acabar perdendo muitos bens, perdendo muitas vitórias. Desculpa, perdendo vitórias não, né? Eles vão acabar com essas vitórias, perdendo muitos bens. E com isso, eles perdiam prestígio, acabavam perdendo um pouco de prestígio também. E o que elas queriam? Elas queriam o poder do trono. Elas queriam a sucessão real. Eles disputavam entre eles quem seria o representante ideal para o trono inglês. Devido tantos anos de batalha, tantas perdas, o que eles firmaram? Eles firmaram uma espécie de acordo. E isso a gente percebe, essa união, através da união dos símbolos dessa família. Henrique Tudor, que era um parente distante dos Lancasters, que é representado pela rosa vermelha, assumiu o confronto e saiu vitorioso de uma batalha, em 1485, da batalha de Bosworth. Ele foi coroado como o rei Henrique VII. Percebam que ele vai ser Henrique VII, porque já existiam outros Henriques à sua frente, depois, anterior. E aí, ele vai casar com Elizabeth de Orque, que é representado pela rosa branca. Então, eles vão se unir e vão fazer o início da dinastia, que vai se chamar Dinastia Tudor. Com Henrique VII, houve o início dessa dinastia, que implantou o absolutismo na Inglaterra. Lembra que o absolutismo tinha como qual principal motivo, razão? Isso aí. A centralização do poder na mão do rei, né? O que o rei pudesse ter o poder absoluto. Ainda mais depois, saíram de tantos conflitos, né? Tanto contra a França, e depois um conflito interno. Então, era melhor que o rei tivesse, além desse reconhecimento de líder político, ele também se tornasse um rei legítimo, um rei forte. E por isso que foi adotado o absolutismo. Porém, foi somente com o filho de Henrique VII, ou seja, Henrique VIII, que finalmente o poder ficou centralizado no poder do rei, com o apoio da burguesia. Ou seja, foi só com Henrique VIII que a gente vai perceber que esse absolutismo, ele vai chegar ao seu apogeu. Elisabeth I, filha de Henrique VIII, manteve essa política absolutista, de seus antecessores, né? Ou seja, de seu pai e de seu avô, e incentivou muito a navegação e o comércio. Pessoal, só algumas curiosidades em relação a essa dinastia Tudor, que vai ser o marco do absolutismo inglês. Henrique VIII, ele vai ser tão soberano, tão absoluto naquele período da Inglaterra, que ele queria o divórcio da rainha de Espanha, com quem eles tinham se casado, para poder casar com outra moça da corte. E o rei, desculpa, o papa, que é o líder da igreja católica, vai negar esse divórcio. Então, Henrique VIII, o que ele vai fazer? Ele vai romper com a igreja católica. Ou seja, ele, no papel de líder político, rei absoluto, ele vai dispensar a igreja católica, vai romper com a igreja católica, para que ele possa fundar, então, assim, a sua própria igreja, que será a igreja andeicana. E, a partir daí, ele teria como fazer as regras dessa igreja, podendo, inclusive, ter a permissão para se divorciar da rainha de Espanha, para poder cadar-se novamente. Tudo bem? Só que Henrique VIII, ele não vai deixar nenhum filho homem. Ele vai deixar como sucessor sua filha, Elisabete. Elisabete I. Tudo bem? Não é coincidência o nome da rainha atualmente da Inglaterra ser Elisabete também, porque ela faz parte da dinastia Tudor. Tudo bem? Lógico que depois a gente vai ver que esse modelo absolutista, ele vai entrar em crise. Ele não vai perdurar. Ou seja, na França, a gente vai ver depois alguns acontecimentos de revoltas da população que não vai concordar em relação a esse poder absoluto do rei, porque ele vai acabar abusando desse poder. E, na Inglaterra, a gente também vai ver esse poder ser limitado, né? através da Magna Carta, que vai fazer com que o rei, ele passa a governar sempre através também do aconselhamento do parlamento. Tudo bem? Então, vamos lá praticar os nossos conhecimentos através dos exercícios. Número 1. Quando ocorreu o apogeu do absolutismo francês? Ah, tá fácil, né? Mostrei até uma imagem pra vocês. Acorreu durante o governo do rei Luís XIV, intitulado Rei Sol, né? Com absolutismo francês. Tudo bem? Vamos lá continuar? Número 2. Qual foi a principal causa da Guerra das Duas Rosas? Lembra a Guerra das Duas Rosas entre as duas famílias britânicas, entre as duas famílias representantes da nobreza britânica, Lancastery e a família York? Quais foram o principal? Quais foram? Qual foi, né? A principal? Isso aí. A disputa pelo poder, né? Famílias britânicas, elas queriam poder e a posse do território, certo? O território inglês. O poder o quê? Da coroa, eles queriam o trono real. E, número 3. Qual a principal característica da Guerra das Duas Rosas? Ah, tá fácil também, né? Depois que a gente pensa, a gente formula. Foi o quê? A união por matrimônio das famílias Lancastery e York e o início da dinastia Tudo, depois de mais de 30 anos de batalha entre essas famílias e muitas perdas que tiveram. Então, foi a vitória, né? Do filho da Rosa Lancaster em relação à Rosa York. E depois, a união entre os filhos da Rosa York e os filhos da Rosa Lancaster. Filhos porque eles eram pertencentes à mesma família. Tudo bem? E a partir dessa união o início da dinastia Tudo que vai ter como marco o início do absolutismo inglês. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida que tiver é só revisar a videoaula. Até a próxima!